Oiê, bem-vindo a mais um vídeo da Arc Steel. Eu sou a Edna Dias e antes de mais nada, gente, deixa o curtir nesse vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal. Ah, dá um pulinho também nas nossas redes sociais pra você conhecer. Agora sim, agora a gente pode falar do assunto de hoje, que é móvel e aço patinável. Hoje eu vim mostrar um outro cantinho da minha casa. Nos vídeos anteriores eu falei de cozinha, hoje eu vim falar de lareira. Quando eu me mudei pra essa casa, uns 5 anos atrás, já tinha uma lareira aqui. É uma lareira de canto, bem padrãozinha. Os móveis saíram, o dono da casa tinha deixado só a lareira. Na foto ainda aparecem alguns móveis do lado, mas eles não existiam mais quando a gente entrou aqui. Quando eu vi essa lareira, eu não queria manter ela com a aparência que ela tá aí na foto. Ok, se você tem uma lareira assim na sua casa, mas eu queria dar uniformidade. Eu usei uma foto pra me inspirar. Nessa foto de inspiração, vocês já veem que é um material diferente. É uma lareira com aço patinável. E foi esse material que eu usei aqui. Esse material que você tá vendo acontecendo aqui atrás. É um detalhe. Inicialmente, eu tinha então duas questões que me moveram a chegar nessa solução aqui pra lareira. A primeira questão era instalar algo que desse essa uniformidade pra lareira. Que fosse do chão ao forro, porém que pudesse ser removido depois, quando eu for embora dessa casa. A outra questão foi juntar essa lareira com um móvel pra guardar lenha. Porque aqui em Curitiba, a gente usa lareira efetivamente uns dois meses no ano. Os meses de inverno. E durante esses meses, é importante você ter a lareira pertinho à mão. Eu nunca tinha tido lareira em outras casas. Essa é a primeira. E inicialmente, eu tinha a impressão que assim, quatro, cinco pós de lenha tá bom. E não, gente. Vai muita lenha. Então, minha ideia era fazer como na inspiração. Quase uma intervenção artística, sabe? Do aço cortém com a lenha indo até em cima. Eu vou colocar aqui alguns vídeos que eu fiz desse móvel inteiro. Pra vocês darem uma olhadinha como que ele ficou por completo. Hoje, eu uso ele pra guardar livros, pra guardar objetos de decoração. Gosto muito desse cantinho pra sentar, pra ler um bom livro. Mas, inicialmente, a ideia era colocar lenha de baixo até em cima. Se tornou pouco viável no meu dia a dia. Que ninguém queria ser a pessoa que queria preencher a lenha lá em cima. E também ficava muito pouco prático, durante o dia, a gente ficar pegando a lenha lá em cima, sabe? Mas eu acho que é assim mesmo que funcionam as coisas na casa. Você faz um planejamento de um móvel, do uso de algum espaço. E, ao longo do tempo, você acaba vendo que não usa, mais ou menos, como você imaginava. Então, eu vou só mostrar os detalhes. Esse é o cantinho da leitura que eu falei pra vocês. Onde tem essa lareira feita em aço patinável. Eu borrifei agora um pouquinho nele, um pouco de água, pra ele dar uma enferrujadinha. Pra vocês verem o aspecto que fica. Então, ó, esse é o móvel que eu achava, né? Que eu ia colocar lenha até a última prateleira, a doida. Ó, o que que eu tenho lá? Bem bonitinho. Uma planta. Eu tenho um superman que a minha filha menor fez. Livros. Aqui um avião, que meu filho mais velho montou quando era pequeno. Olha que legal ter criança em casa. Eu até escondi porque eu achei que ia aparecer na foto. Mas, ó, é uma caixa de fósforo. Ela tá com um bonequinho lá dentro. Bonitinho, né? O legal também do metal é isso, que dá pra brincar, ó. Tudo isso aqui tá preso com um imã. Pra ficar mais divertido, enfim. Casa que tem criança, tem isso, né, gente? Esses quadrinhos não fazem parte do móvel, mas foi eu mesma que bordei. Dá pra mostrar, né? Ó, tá vendo que são os pontos de solda bem rústicos? Mas essa era a ideia mesmo, tá? Então ele continuou de canto. Deu uma uniformidade pro todo. Esse móvel foi feito de uma forma bem rústica, em aço patinado. Ah, é! Gente, o que que é o aço patinado? Geralmente, se você já acompanha o canal, você sabe que eu falo de tratamentos para a superfície do aço. Que evita a corrosão. Que evita essa oxidação. Esse aspecto de ferrugem. Nesse caso, eu queria o oposto. Eu queria exatamente esse aspecto de ferrugem. Tem essa cor de rosa. Então, ele recebe também um tratamento de superfície. Mas é uma pátina. Que permite que ela oxide e fique com essa aparência. Não é bonito? Eu gosto. Eu gosto muito. Não, pra quem tem toque com superfícies lisas e brilhantes, não vai rolar. Mas eu gosto desse aspecto industrial que ele dá. E ao mesmo tempo, não tão frio. Ele parece algo assim, mais quente mesmo. Por causa da cor. E aqui, a gente fez essa composição com a nadeira, com ele. Eu achei que ficou bem bonito. Vou ver se eu acho alguma imagem. Ou até um vídeo da nadeira acesa. Que não vai ser hoje, porque tá calor. Pra vocês darem uma olhadinha como que ela fica. Tá bom? Você vai ficar que eu apareço? Ou não apareço? E aí Tchau, tchau.